Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal e hoje eu vou falar uma palavra para você, jovem, adolescente, você que está começando na sua jornada e o tema de hoje vai ser as decisões mais inteligentes da sua vida. E antes de me acompanhar o conteúdo, olha, se inscreve no meu canal, clica no sininho para você receber as notificações sempre quando eu suba um vídeo novo, tá bom? Hoje eu vou falar um negócio para você que, olha, é tão chave, é tão importante, mas o que acontece é que muitas vezes você não vê isso. Quando meu filho era pequeno, eu sempre falava para ele, filho, não sai correndo no estacionamento dos carros, onde a gente estaciona os carros, por quê? Porque ele era baixinho e ele não via se, porventura, via um carro que podia passar por cima dele, né, cara? Só que eu via por cima do carro. Então, porque eu via por cima do carro, eu falava, não corre, pegava na mão dele, segurava, até que eu soubesse e percebesse que estava tranquilo dele andar ali no estacionamento, mas sempre de mão dada, porque eu via em cima do carro, sobre os carros, né? E muitas vezes a experiência de vida dos seus pais, é assim, cara, eles vêm por cima do carro, coisas que você não vê, e eles estão tentando chamar a sua atenção para que você tome algumas decisões importantes. Mas o vídeo de hoje tem algumas decisões muito, mas muito importantes, que é preciso você prestar bastante atenção na sua vida. E, óbvio, cara, que eu quero te ensinar a Bíblia, né, cara? Estou querendo te mostrar os segredos da Palavra de Deus. E o mundo de hoje prega que você tem que ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Você tem que ter grana, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter as melhores roupas, morar na melhor casa, casar com a mulher mais bonita, né? Aquela pseudo-ilusão, né? Aquela pseudo-filosofia de que estar bem-sucedido na vida significa isso, né, cara? Como se Deus não tivesse, talvez, um parâmetro para o que seja sucesso. Claro que Deus tem. Então você que está com o pé cá, com o pé lá, sabe, pé no mundo e pé na igreja, sabe, eu sei como é que é essa idade, cara. Os hormônios à flor da pele, o mundo sendo desabrochado na tua frente, que é legal pra caramba, a mulher cara na escola, a bebedeira, é fumo, e é dança, é balada. Cara, eu conheço essa história, mas a Bíblia tem alguns princípios que Deus não negocia. E um princípio que Deus não negocia é o fato de Ele dar a você o que a gente chama de livre-arbítrio. Ou seja, você tem a total liberdade de escolha pra sua vida. E Deus não negocia o fato de que os frutos da sua escolha serão exatamente aquilo que você plantou. Entendeu? É simples, cara. Deus oferece uma série, uma série, mas é um universo de tremendas escolhas pra você. Tanto as escolhas ruins, os resultados serão ruins. E as escolhas boas, os resultados serão bons. Jesus mesmo falou no Evangelho de que uma árvore, a gente só conhece uma árvore boa ou ruim pelo seu fruto. Se o fruto for bom, a árvore será boa. Se o fruto for ruim, a árvore é ruim. É simples. Mas o meu ponto é o seguinte, olha o que a Bíblia fala. Um dos salmos mais importantes pro jovem. Se não for o mais importante. E talvez não é à toa que ele esteja bem aqui na cara do gol. Não, o primeiro salmo, o primeiro versículo. Que fala o seguinte, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante, o que isso significa? O que Deus está revelando pra gente aqui nesse versículo? Primeiro fala que feliz é o homem que não faz essas coisas. Feliz, quando eu falo homem, obviamente não é um menino, não é uma menina. Ela está falando dos dois. Feliz é você que não faz essas coisas. Veja como a Bíblia é precisa no que ela quer comunicar. Muitas vezes a gente não vê, mas ela é precisa. Ela tem três verbos específicos. Ela tem o verbo que anda, detém e se assenta. São estágios comportamentais contra o Senhor. E quando você anda com os ímpios, você começa a vê-los como conselheiros sobre a sua vida. Agora me explica, o que alguém que não conhece Deus, que não conhece o que seja um relacionamento com o Senhor, o Criador dos céus e da terra, pode ter de bom pra te dar de conselho? Óbvio, ele vai te conselhar qual é a melhor cerveja, qual é a melhor bebida, qual é a melhor balada, qual é a melhor droga que vai te dar o maior barato. Esses são os tipos de conselho que vêm desse tipo de ambiente em que você anda. E depois que você absorve esses conselhos, o próximo verbo que a Bíblia fala é o seguinte, você começa a se deter nesse caminho. Ou seja, você permanece nesse caminho. E agora, esse caminho é chamado caminho dos pecadores. ou seja, aqueles que ofendem a Deus. Porque pecado é uma ofensa contra Deus. Então você tomou o conselho daquela turma, e agora você se torna o quê? Co-participante daquele comportamento de ofender com suas atitudes a pessoa de Deus. Olha como isso é sério. E depois que você se detém naquele caminho, se você se torna um deles, o que acontece com você? Você se assenta naquele local, ou seja, naquele ambiente, naquela mentalidade, você se coloca como alguém que é um escarnecedor. Sabe o que significa ser escarnecedor? É aquele que zomba de Deus. A Bíblia diz que Deus despreza os zombadores. E é muito complicado quando você toma conselho com essa turma, se coloca como eles, se torna como um deles, e passa a zombar das próprias coisas de Deus. E por que isso acontece, cara? Porque existe um princípio. Porque quem rege esse mundo é o Satanás. E ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir os planos que tem pra você. Agora, olha que fantástico que o verso 2 fala. Olha, bem-aventurado o homem que não faz essas coisas. Mas antes, esse homem, ou seja, se ele não fizer isso, mas se ele fizer isso aqui, e isso aqui é o que a Bíblia chama do seguinte, olha, mas se ele tiver o prazer na lei do Senhor, se ele tiver o prazer em conhecer a palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, olha o resultado. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Olha, Deus falou comigo tão poderosamente nesse versículo, que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui é um segredo espiritual tremendo. Significa o seguinte, quando você deixa de andar com essa corja, que não quer nada com Deus, mas você passa a se demorçar e conhecer o Senhor, através da palavra dele, ele fala o seguinte, você um dia vai se tornar como uma árvore frondosa. E isso é o grande mistério desse versículo. Porque entre o versículo 2 e o versículo 3, no versículo 2 fala do prazer em meditar na palavra de Deus. Meditar leva tempo, cara. Meditar é algo que você faz todos os dias. Meditar você começa de manhã e vai até a noite. Você pega um versículo, você lê uma passagem, fica com aquilo pensando o dia inteiro, conversando com Deus. O Senhor, o que você quer dizer isso para a minha vida? Como eu posso aplicar isso na minha existência? Isso é meditar na palavra do Senhor. E com o tempo, você se torna uma árvore frondosa. E um dia, o Senhor me deu uma... Eu estava orando com o Senhor e Ele me mostrou uma visão. Ele me deu uma visão. Ele me mostrou uma mão aberta e me mostrou naquela mão um caroço de laranja. E Ele perguntava assim para mim, Márcio, o que você vê nas minhas mãos? Eu falei, Senhor, eu vejo um caroço de laranja. Ele falou, olha bem e me responde de novo, o que você está vendo nas minhas mãos? Eu respondi, Senhor, eu continuo vendo o mesmo caroço. Ele falou, não Márcio, eu quero que você pense como eu penso. Eu falei, tá bom, Senhor, então me ensina. Aí o Senhor falou assim, olha, eu não vejo um caroço. Eu vejo uma semente. Que na verdade, eu vejo uma árvore. Que vai crescer e vai produzir muitas laranjas com dezenas de sementes semelhantes. Que uma vez plantadas, vai produzir um laranjal gigantesco. Que vai produzir uma fábrica gigante de suco. Que vai abastecer uma nação e exportar no mundo inteiro. E aquilo eu pirei, né, cara? Porque a mente do Senhor foi me abrindo. Aquela ideia do Senhor foi me abrindo. A mente, né, cara? Para a grandeza de como Deus vê as coisas. E aí ele falou, volta para a minha palavra agora. E no versículo 3, olha que ali existe uma semente. Aí eu li, ué, será como uma árvore plantada. Ele falou, para. Toda árvore começa de uma semente. Toda árvore começa de uma semente. E entre uma semente e o fruto dessa semente, Tem um negócio chamado tempo. Está subtendido no texto. Mas é claro quando você começa a pensar nisso. Entre a semente e o fruto tem o tempo. E o tempo de quê? De você plantar a semente certa. E de você meditar na lei do Senhor. E o plantar a semente certa é o ato contínuo de você fazer e tomar decisões que sejam coerentes e de acordo com a palavra de Deus. Aí você vai falar para mim. Ah, Marcio, mas tem ímpio também que prospera. Tem. Sabe por quê? Porque existe um princípio que Deus criou. Que o sol nasce para todos. O ímpio também vai trabalhar para caramba. E ele vai prosperar. Porque ele trabalhou. E é um princípio. Só que aqui nós estamos trabalhando dentro de um princípio espiritual. De alguém que tem uma aliança com o Senhor. Mesmo aquele ímpio que prospera, ele não tem aliança com o Senhor. E Deus tem palavra para isso. E eu vou te mostrar já já o que significa isso. Então, o que eu estou querendo trazer para você é o seguinte. Cara, hoje é tempo de você fazer as suas escolhas. Hoje é o tempo de você plantar sementes. Sabe, hoje eu tenho 50 anos. Não tenho vergonha de falar. E cara, eu estou dentro da minha garagem, da minha casa, aqui nos Estados Unidos. E quando eu olho para trás da minha vida, eu nunca pedi para ter nada disso. Eu nunca soube que eu ia ter isso aqui. Eu nunca soube que eu vinha morar nos Estados Unidos sequer, cara. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiz isso aqui. E morar aqui não é melhor ou pior do que você. Eu não estou querendo aqui dizer que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Muito pelo contrário. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus me abençoa de uma maneira tão absurda. Tão infinitamente superior daquilo que eu jamais sonhei, cara. Mas eu colho hoje os frutos daquilo que eu plantei quando eu tinha 20 anos de idade. Quando eu tinha 22 anos, quando eu me converti, que eu descobri esse princípio. Eu falei, meu Deus, quanto tempo eu perdi a minha vida, cara. Agora, pare e pensa. Quais são as sementes que você está plantando hoje? Porque se você for alguém que você não gosta de estudar, se você, na boa, vamos usar esse termo, se você for vagabundo, cara. Você está plantando uma semente de vagabundagem. Adivinha o que você vai colher daqui a um tempo. Não vai ser prosperidade, cara. Se você está plantando a semente de andar com essa corja que rouba, que mata, que é cheio de ser espertinho. Adivinha o que você está plantando daqui a um tempo. Cara, eu lembro vividamente, eu tinha 13 anos de idade. E eu tinha um primo, que ele era cheio de ser esperto e malaco. Cheio de andar com a turma, cheio de querer ser o tal. Cara, morreu baleado. Morreu baleado com tráfico de drogas, bicho. Aonde você acha que leva andar, permanecer e se assentar com esse tipo de pessoas que são ímpias e desprezam a palavra de Deus? Eu tinha pessoas no meu relacionamento, na escola dominical, que hoje estão mortos. E não estou falando morto no sentido figurado, não. Morto mesmo, perdeu a vida. Porque tomou rumos na vida. Que o salmista falou, olha. Bem-aventurado o homem que não faz isso. Ou seja, feliz é a pessoa que não faz. E desgraçado será a pessoa que faz isso. É o que a Bíblia está querendo te ensinar. Então hoje é o tempo de você plantar a semente de crer na palavra de Deus. Por mais que seja o tiozão que está falando. Não, cara. Eu tenho experiência no que eu estou te falando. Eu tenho autoridade para falar o que eu estou te falando. Porque eu passei por isso. Eu falo isso para os meus filhos. Eu falo isso para o jovem que eu encontro. Você vai colher os frutos de que você plantou. Semana passada, eu estava conversando com uma pessoa. Fugiu do convívio com o Senhor. Se entrou nas drogas e está terrivelmente numa situação calamitosa hoje. Porque Deus castigou. Não, cara. Fruto das decisões erradas. Então, como um pai ou uma mãe está te chamando para você ir na igreja. Não é para você ir lá e sentar, ficar lá vendo aquela escala chata. Não, cara. É para você, de alguma maneira, descobrir a profundidade do amor de Deus que existe na palavra dele. Cara, não existe nada mais tremendo do que você chegar e ver a sua família. E abraçar sua esposa, beijar seus filhos. Cara, isso é o teu futuro, cara. Ou o teu futuro é a sarjeta. Eu não estou brincando. E a sarjeta não necessariamente é você viver na rua. Mas é a sarjeta da alma. O vazio da solidão de si mesmo, cara. Sabe, as meninas, então, hoje são piores ainda. Porque os padrões de beleza, os padrões de comportamento que o mundo te oferece, caras, são terrivelmente altos e são falsos. São falsos. A verdade é essa. Porque se você plantar vaidade na tua história hoje, Adivinha o que você vai plantar amanhã. Adivinha o que você vai colher. Depressão, tristeza. Porque não vai nunca ser suficiente. Nunca vai ser suficiente o número de plásticas para você se tornar tão bonita como a fulana, cicrana e a beltrana, que vai saber que tipo de vida leva quando ela desliga a câmera do Instagram dela, cara. Ou do TikTok, fazendo aquelas coisas lindas, maravilhosas. Mas no fundo, é uma alma triste, vazia, profundamente longe de Deus. E olha como é que esse salmo continua. Ele fala de que os frutos dão na sua estação própria. Sabe o que isso significa? É que existe tempo para tudo na sua vida. Existe tempo para você se dedicar ao conhecimento, aos seus estudos, a você se preparar para a tua vida. E existe tempo para você zoar. Mesmo na tua história, cara, nesse momento de hoje, tem tempo para você brincar, tem tempo para você se divertir, mas tem tempo para você se preparar. Porque a tua vida no futuro não vai ser papai e mamãe alisando a tua cabeça. Eles vão faltar um dia. Sinto muito te informar. Mas um dia seus pais vão morrer. E vão faltar para você. O que vai ser de você? Pensa. Pare e pensa. Outra coisa. Olha o que mais que ela fala. As folhas não caem. Você já viu uma árvore que as folhas não caem? Pare e pensa. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que você vai ser uma árvore inabalável. E aqui fala uma árvore junto a ribeiros de água. Cara, árvore junto a ribeiros de água é um símbolo. É uma simbologia que a Bíblia está dizendo. Que você vai estar plantada. Que a sua identidade no Senhor vai estar solidificada em um terreno firme. Que ela recebe os rios da vida do Senhor. Cara, você quer coisa melhor do que isso? A Bíblia fala lá em Apocalipse que as folhas da árvore da vida que são plantadas junto ao rio da vida. São curas para as nações. Cara, as folhas que não caem são aquelas folhas que mesmo com o passar dos tempos. Mesmo com as lutas e as dificuldades que a vida vai ter. A vida vai te dar lutas e dificuldades. Cara, você tem que estar preparado para isso. E sabe como é que você se prepara? É hoje. Quando você medita na lei do Senhor. Porque ali você vai meditar um versículo que diz o Senhor ao meu pastor e nada me faltará. É o versículo mais básico da Bíblia. Mas ele fala também que mil cairão na minha direita. Mil cairão na minha... Dez mil na minha esquerda. Nem lembro do número. É mil pra caramba. Mas o fato é que eu estarei firme no Senhor. Haverão circunstâncias na sua vida. Que o teu melhor amigo não vai resolver, cara. Haverão circunstâncias na sua vida que uma garrafa de cerveja sequer vai ajudar. Ou baseado. O que vai fazer diferença na tua vida é onde você está com os pés plantados. E a Bíblia diz que quando você medita na palavra do Senhor. Você é plantado junto a ribeiros de água. Águas que vêm do trono do Senhor. E as folhas, cara, não vão cair. Eu moro num lugar onde tem furacão, cara. Já passei por 12. E se eu conheço uma coisa que é furacão. Eu conheço que é furacão, cara. Eu já vi furacão de perto. E folha, cara. É folha que voa pra qualquer lado. Mas, cara, tem árvores que, mesmo com furacão, parece que não faz nem cósica. E me lembra desse trecho. Porque existem circunstâncias na vida que são tão terríveis, tão tremendas, tão difíceis. Mas você vai permanecer firme. É isso que a palavra está nos ensinando. Mas olha o que acontece com essa galera aqui. Os ímpios não são assim. Assim como? Firmes. Não são. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte. Haverá um juízo um dia. Deus trará juízo às suas atitudes. Às suas escolhas. Deus trará isso a um juízo. E se você for achado, junto com esses caras, juntos com essa turma, junto com a galerinha que quer ser importante e quer fazer sucesso, mas está longe de Deus, escarnecendo das coisas de Deus, zombando da palavra de Deus, deixa que eles zombem. Porque um dia, Deus trará juízo. Mas se você for achado nesse meio, você está encrencado, cara. Você está encrencado, menina. Acorda. Olha como ele termina a palavra. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece esse caminho aqui. E o Senhor conhece esse caminho aqui. A pergunta é, qual é a tua escolha? Porque veja, não é uma questão de placa de igreja. Não é uma questão de ideologia religiosa. É uma questão de uma decisão de que, sim, eu quero ter um relacionamento com o Senhor através da sua palavra. Ou não, não me interessa. Isso é somente uma decisão. Então veja quantas decisões o Salmo 1 fala. Em você andar por esse caminho e com essa turma, se permanecer aqui, ou você andar com essa turma aqui, com esse livro, Meditando o dia e de noite, se tornar uma árvore frondosa com frutos que dão a sua estação própria, pode demorar, mas vão dar frutos. Demorou, cara. Lá naqueles 22 anos, quando eu estava lá de joelho, a Jesus, que eu não tinha emprego, não tinha nada, a estar sentado aqui nessa garagem, cara. Demorou. Mas, sabe, eu ainda continuo andando com o Senhor. Eu ainda continuo plantando sementes. Eu ainda continuo fazendo com que, quando eu chegar nos 70, as folhas não caiam. Entende? E, de novo, eu não sou melhor ou pior do que ninguém. Não sou melhor ou pior do que ninguém. Você, talvez, eu só tenha mais experiência e posso falar pra você. Sabe por quê? Porque eu vejo em cima do carro, cara. Então, não despreza o ensino dos seus pais. Não despreza o ensino do Senhor. Olha o que o Salmo 128 fala. Sabe, eu vou tentar te dar um vislumbre do futuro, quando você gasta tempo com Deus. E você pode abrir isso no livro de Salmos, no capítulo 128. Olha o que a Bíblia fala. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E anda nos seus caminhos. Olha só, versículo 2. Olha, comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Aqui não está dizendo que você não vai passar por tribulações. Jesus falou que no mundo vocês terão aflições. Mas tendo em bom ânimo, eu venci o mundo. Mas isso aqui é uma promessa, cara. Comerás do trabalho das tuas mãos. Nos dias de hoje, talvez você não precise trabalhar. Talvez você não... Você acorda de manhã, o café está lá. Você abre a geladeira, a comida está lá. Mas você não sabe o esforço que é para aquilo estar lá. Porque você não é aquele que sai pela porta da sua casa para você conquistar essa grana, cara. Mas amanhã vai ser você que vai ter que sair por uma porta e trazer o sustento para você mesmo em primeiro lugar e para a tua família depois. Se você andou com essa turma aqui, tomou conselho aqui, a vida inteira você só quis saber de farra, de balada, de festa, vai chegar um dia na tua vida que você vai ter que sair por aquela porta e conseguir comida para a tua mesa. E o que será de você? A Bíblia diz que se você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. Agora, olha que linda... Que linda a Bíblia continua. Versículo 2. Versículo 3, aliás. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Percebe o que é sucesso aos olhos, no ponto de vista do Senhor? Ponto de vista do Senhor não quer dizer grana no bolso, cara. O sucesso para o Senhor, um dos aspectos de sucesso, é isso aqui. É você, a despeito do mundo que você vive, você caminhar nos caminhos do Senhor. você comer do trabalho das suas mãos. Ou seja, isso é a prosperidade de Deus. Você ter uma esposa que é uma bênção na sua vida. Ou você ter um marido que é uma bênção na sua vida. e você ter os seus filhos ao redor da sua mesa. Cara, uma das cenas mais lindas que eu tenho é quando eu sento a minha mesa, eu olho para a minha esposa, eu olho para os meus filhos fazendo aquela bagunça, aquela zona, eu fico quieto olhando e eu lembro, cara, desse versículo toda vez. Mas não começou ali, começou lá atrás, quando eu decidi fazer dessa palavra a minha meditação diária. Quando eu decidi acreditar que existe um Deus verdadeiro que se preocupa e quer se relacionar comigo. Não estou falando de igreja, cara. Acorda! Não estou falando de igreja. Estou falando de um relacionamento com Cristo através da palavra de Deus. Um relacionamento com Deus. Face a face com a palavra de Deus. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida para que vejas a prosperidade de Jerusalém e viva para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. É a promessa que eu verei os filhos dos meus filhos. Isso é muito lindo, cara. Você jovem, você homem, você mulher você tem hoje o momento mais precioso da tua história. E eu vou te perguntar e eu vou terminar essa palavra para você fazendo uma pergunta muito simples. Qual é a semente que você tem plantado na sua vida? Responda a si mesmo. E eu espero que essa palavra tenha abençoado você. E talvez o seu pai ou sua mãe tenha te mandado esse vídeo. Não sei como esse vídeo vai ser usado. Eu não faço ideia. Cara, eu estou em uma garagem falando com o telefone. Olha que loucura. E a minha oração é para que Deus leve essa mensagem até o coração daqueles que estão se perguntando cara, o que eu vou fazer da minha vida? E deixa eu falar uma coisa para você. Se você é alguém que já passou pô, mas só os jovens. Não, cara. Todo tempo é templo de plantar sementes novas. Se você já está em uma idade maior não importa. Não importa. A Bíblia fala, o Senhor fala. Olha, eu não levo em consideração os templos da sua ignorância mas eu quero que todos se convertam hoje a Jesus Cristo. Então, quando você se converte ao Senhor Jesus quando você se arrepende dos seus pecados a Bíblia diz que você é uma nova criatura e as coisas velhas ficaram para trás. a tua história ficou para trás e Deus tem uma história nova para você. Aos olhos do Senhor você é um jovem. Então, essa é a hora de você plantar coisas novas na sua vida. Plantar comunhão com Deus. Plantar oração com Deus. Plantar adoração com Deus. Plantar vida com Deus. Plantar o tempo de andar nos caminhos do Senhor. Porque Deus vai cumprir a palavra dele a despeito das suas circunstâncias. Mas quem faz as suas circunstâncias circunstâncias é você. Você você caminha dentro das suas circunstâncias ou você olha para elas ou você olha para a palavra de Deus. Ou você se curva aos problemas das circunstâncias ou você se curva à palavra de Deus. É uma escolha e não importa a idade. Eu quis dizer que essa palavra era para os jovens porque obviamente o jovem tem um momento e uma vida inteira pela frente. Mas se você está recebendo essa palavra para não ter poxa isso já passou para mim. Não, não passou. Não passou. Deus tem novidades de vida para todos aqueles que buscam em espírito e em verdade um relacionamento com o Senhor. Então eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida tenha edificado a sua vida transforme a tua história e que você comece a plantar sementes novas hoje. Tá bom? Eu quero pedir uma coisa para você. Primeiro, se você gostou e foi edificado com essa palavra clica aí um joia e deixa sua mensagem que é sempre edificante não só para mim ler mas para outras pessoas que estão buscando na internet e isso ajuda também o YouTube a disseminar esse vídeo. E não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não deixa de enviar para o seu grupo de jovens não deixa de enviar isso para aquela pessoa que você poxa, estou pensando em você hoje cara, manda nos seus grupos de WhatsApp que eu sei que Deus vai falar no coração de alguém. Essa é a minha oração. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.